Já que o Patrício não serviu para entreter a Olga, essa menina vai entreter muito a Mercedes. Vai deixar de me encher todo dia, toda hora, e de criticar tudo que eu faço. Bom, alguma coisa tinha que ter de bom nisso tudo. Romulo... A Olga com certeza vai pra Tailândia, pro Camboja, pra Bali, ou algum desses lugares exóticos pra... pra relaxar. Vai ficar fascinada. E a mãe dela vai ficar ainda mais brincando de avó perfeita. A avó perfeita. E eu... eu marco no meu caminho outra vez. Feliz, livre, prosperando, triunfando. Por isso eu te admiro, Romulo. Ninguém como você vai encontrar soluções surpreendentes para os problemas mais complexos. Me perdoe a falta de modéstia, mas sim... Pode-se dizer que eu sou perfeito. Nunca perdi um caso neste escritório. Nunca vou perder um caso no Tribunal da Vida. Como vão nossos bônus no Poder Judiciário? Vão bem. Eu soube que o Corona está mais preocupado em promover o novo sistema judicial do que boicotar o escritório em ciro. Esse imbecil. Que bom. Que ele cuide dessas bobagens e nos deixe em paz. Romulo... O quê? O que você quer? Eu tenho que dizer algo que acho que não vai te agradar em nada. Hoje, quando saí do tribunal, vi alguém que nunca imaginei ver na frente de um hotel de baixo nível. Quem? O Patrício. Ah, aquele imbecil. Não quero saber o que ele faz, que ele apodreça e vá parar num escoto pior de onde eu o tirei. É que ainda não terminei, Romulo. Hum, o que quer? Conta, então, o que foi? O Patrício estava com o Eliseu Marrúvio. O quê? Não, Marco, não. Isso não pode ser. Tem certeza de que não pode ser, Romulo? Se estivesse vivo, o Marrúvio já teria tentado se vingar. Quem iria apoiá-lo? Ele perdeu todas as ligações que tinha aqui, Romulo. Não! Não, não, não é possível. Eu mesmo te mostrei o cartucho da bala que o matou. Se tivesse me mostrado o cadáver, eu acreditaria, Romulo. O quê? Se tivesse me mostrado o cadáver, eu acreditaria. Tem razão. Esse desgraçado me enganou. O idiota do Patrício. Me informe imediatamente quando sair a sentença do divórcio. E no dia seguinte, eu vou me lançar com toda a minha fúria e toda a minha força contra ele. E de que vai acusá-lo, Romulo? De não ter matado o juiz Marrúvio? Não! Das irregularidades que aconteceram aqui no escritório, enquanto ele era o coordenador geral. Tenho documentos assinados, testemunhas, tenho tudo para incriminá-lo. Pensa com a cabeça feia, Romulo. Se acusar o Patrício de fazer coisas ilegais, também vai prejudicar o escritório. Não. Não, somente em parte. Eu posso alegar abuso de confiança. Continua achando muito perigoso, Romulo. São coisas assim que estúpidos como Jus Corona estão esperando para usar contra nós. Marco! Eu quero o seu apoio! Escuta, quer saber? Pensando melhor... Não gostaria de ver a minha filha divorciada. Prefiro vê-la viúva. Onde você disse que viu a dupla de canadas? Eu vou te ver! 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 Obrigado.